Música Fala Corredores, tudo bem? Estamos nós dois hoje aqui porque esse vídeo é especial, aliás, mais do que especial. Por quê? Porque hoje é o aniversário de dois anos do canal. Vocês acreditam? Já se passaram dois anos desde o primeiro vídeo. Aquele primeiro vídeo. Nossa, nem me lembro do primeiro vídeo. Todo experimental. Lá atrás, a gente estava lá em Rio de Fora ainda. E de lá pra cá, toda segunda-feira, não falhou uma segunda-feira sequer. 19h30 tinha um vídeo lá e isso quando não aparecia um vídeo a mais aí na semana. Então, antes de mais nada, a gente tem que fazer o quê? Agradecer a você, porque o canal existe por causa de você. Se não fosse por você, a gente não teria nem dois anos, aliás, nem um ano de vida. Nem um mês, na verdade. É um mês, né? É. Mas é pra isso que a gente está aqui. Pra poder ajudar nossos corredores, nossos amigos com várias dicas, falar sobre corrida e nossa intenção é o quê? Continuar cada vez mais. E nesse último ano foram muitas as mudanças no canal. Mudamos de cenário, de casa, de estado, na verdade, né? Cidade. Sem contar que tivemos novos parceiros, novos amigos, conhecemos um monte de gente bacana. Muitas viagens. Provas diferentes. E também apareceram várias marcas com vários reviews de produtos, onde tivemos a oportunidade de testar, tanto masculino quanto feminino, coisas pra corrida, equipamentos. E a tendência é cada vez mais continuar fazendo esse tipo de vídeo, porque agrada todo mundo. De repente você tá com alguma dúvida, a gente testa, tanto produtos masculinos quanto femininos. Claro. Equipamentos, um monte de coisa, tranqueira pra corrida, o que não falta. E a gente mostra a nossa opinião, que é ali, na real, pra você. E aí, de repente, você pode tirar sua dúvida entre comprar aquele equipamento ou não. Bacana demais, né? E pra comemorar nosso aniversário, temos algumas surpresas pra vocês. Ha! Pessoal, eu já pedi há muito tempo e vai sair agora. A partir de agora, tá criado o nosso Clube no Strava. Pode buscar aí. Você que usa o aplicativo Strava. Procura lá. Programa quilometragem com K. Vai aparecer nossa fotinha lá, bonitinha lá, nossa logo. E aí você poder acompanhar os nossos treinos. A gente poder fazer aquela comunidade bacana, trocar ideia. Principalmente se tá chegando aí a Maratona do Rio. A gente ver, acompanhar os treinos de todo mundo pra ver como é que tá. De repente um que tá puxando um pouco, puxou um pouco a mais, um pouco a menos. E aí vão ter aquele acompanhamento bacana. Mas não é só isso não. Não. Também temos presentes. Afinal, o aniversário tem presente. Mas ao contrário, nós é que vamos dar presente pra vocês. Vamos sortear duas camisetas. Afinal são dois anos de canal. Sim. Então será uma verde. Uma preta. E pra participar dessa promoção, é só você correr lá no nosso Instagram. Olha lá. Programa, quilometragem, tudo junto. Com o K, hein. Não se esquece, hein. Lá já tem todo o regulamento pra participar e o dia do sorteio. Ó, essas camisas aqui, não é porque é nossa não, mas são as camisas de canal de corrida mais bonitas do Brasil. É o povo que diz, hein. A gente tá falando, ó. E eu concordo. Vai ficar de fora, vai deixar de ganhar uma camiseta no mole. E ó, e pra finalizar, tem uma outra surpresa. No final desse vídeo, como o nosso cenário mudou já faz até um tempinho, a partir de agora, tem vinheta nova. Beleza? Comumeração aos dois anos de canal. Então tem tudo isso aí pra comemorar dois anos. E que venham mais anos pela frente, mais quilômetros, mais vídeos. E graças a você, chegamos até aqui. Vamos continuar nessa brincadeira aí, que a tendência, se vocês quiserem, é continuar cada vez mais, aumentar cada vez mais, alcançar mais e mais pessoas. Beleza? Então, muito obrigado mais uma vez. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com um amigo corredor. Compartilha com uma amiga corredora também. Se inscreva no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo o vídeo, chegar ao terceiro ano de vida. E ao se inscrever no nosso canal, não esqueça de marcar o sininho de notificação. Importantíssimo sininho. Porque assim, toda vez que nós lançarmos um vídeo, você será notificado e poderá assistir de primeira mão. A gente, de vez em quando, solta um vídeo durante a semana. Então, é importante ter o sininho, senão você perde conteúdo. E claro, não deixe de acompanhar a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter. Tudo é programa quilometragem. Com o cabo fica bem fácil. Também não esqueça de colocar a nossa hashtag, programa quilometragem, pra que você possa fazer parte do nosso mural semanal. Então, depois de tudo que a gente falou, parabéns, né? Pra você. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!